Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Hoje nós vamos fazer a resenha de mais um livro daquela coleção Manual Prático de Alguma Coisa, e dessa vez o Manual Prático de Quiromancia, ou seja, a arte de leitura das mãos. A autora é a mesma de vários outros que a gente já trouxe aqui, que é Cassandra Isam, da editora Darkside, certo? Então fiquem ligados para verem a resenha desse livro logo depois da nossa vinheta. Bom pessoal, mais uma coleção dos Manual Prático de Alguma Coisa. Vocês podem ver que eles estão até aqui já, alguns deles que já fizemos a resenha. Então temos aqui o de Aura, de Wicca, de Tarot, de Astrologia, de Chakras. E agora tem esses novos aqui, que eu nem abri ainda, que é o de Runas, o de Cristais e o de Quiromancia. E curiosamente, o de Quiromancia acabou chegando dois. Então eu acabei abrindo um, o outro ainda está fechado aqui, vou ver o que eu vou fazer com ele ainda. Talvez a gente faça até algum tipo de sorteio para o nosso canal aqui, de acordo com alguma coisa que a gente pense e planeja para o canal, certo? E aí vamos falar um pouco sobre esse livro aqui. Até então, antes desse livro, eu tinha apenas esses dois livros aqui de Quiromancia. O de Bella Dar, da editora Pensamento, um bem antigo, que já deve ter até uma edição nova. Se tiver, eu vou botar a capa aqui na edição, ver como é que está ele agora. E tem esse aqui da Edições de Ouro. Eu lembro da Edições de Ouro, aquelas publicações pequenininhas, que hoje as publicações estão com maior qualidade, estão com tamanho maior. Vou ver também se tem uma edição dessa, da Edições de Ouro, né? Ou é de ouro, como muitos chamam, né? Que é de Cheiro Quiro, como ler as mãos. Então, são os dois livros que eu tinha de Quiromancia até então. Eu também já vi dizer que, na verdade, nós temos a terminologia Quirologia, que é outra opção de analisar o estudo da leitura das mãos, não apenas a leitura das mãos em si, a capacidade de fazer a leitura das mãos, de um modo geral. A pessoa que trabalha atuante na Quiromancia é o Quiromante, né? E o que simplesmente estuda é o Quirólogo. Na verdade, assim como tem o Taromante, assim como tem o Cartomante ou o Tarólogo, que acaba envolvendo todos os, né? As pessoas que se chamam, se denominam Tarólogas, são pessoas que também utilizam a prática do Tarô, né? Fazem a prática do Tarô, utilizam o oráculo, fazem essa consulta. Mas os que estudam o Tarô, como no meu caso, não faço uma consulta profissional, mas eu estudo o Tarô, então também sou chamado de Tarólogo por conta disso. No caso da Quiromancia tem uma distinção, eu acho isso bem interessante. Bom, então, o que dizer deste livro, né? O Manual Prático de Quiromancia. Esse livro, ele é bem completo. Já andei até vendo algumas resenhas de outras pessoas, até, que trabalham com quirologia, com quiromancia, e que fizeram comentários sobre esse livro, dizendo que é um livro que, apesar de ser pra iniciante, é um livro que é muito útil para quem está começando a tarefa de estudar a quiromancia, também serve para quem está querendo avançar um pouco mais, porque vai ter aí, de certa forma, uma didática bem interessante. Isso é o que o comentário a gente vê de um modo geral, e também pela leitura que eu vi aqui, de uma pessoa que não é profundo conhecedor de quiromancia, estudei alguma coisa, como eu falei para vocês, e no tempo que eu estudei eu até fiz um moldezinho de mão, para poder repetir a mão em vários desenhos, então, eu até tenho um caderno lá dos anos 80, 1982, mais ou menos, foi quando eu comecei a estudar astrologia, quirologia, ou quiromancia, no caso, e também um pouco de tarô, já estudei tarô, aliás, um pouco de tarô, não, tarô foi o que eu mais estudei lá nos anos 80, e alguns assuntos como numerologia, alquimia, essas coisas todas, eram os assuntos que eu gostava mais de estudar, e também gostava de estudar de física quântica, coisa que eu até hoje mantenho, né, essa vontade de ler esses assuntos, estudar esses assuntos, e o que eu estou fazendo aqui nesse canal é compartilhar com vocês algumas leituras que nós fazemos desde essa época, né, então, quando a gente começou a estudar quirologia, eu até, eu parei, na verdade, foi uma das coisas que eu não aprofundei tanto, mas eu cheguei até um certo momento, né, na pesquisa, no estudo, e com a leitura desse livro eu recordei de muita coisa, e vi quantas coisas aqui o livro traz de informações que não estavam tão didáticas na época, que eu tinha estudado por outros materiais, por outros livros, e esse livro traz informações muito interessantes. Então, ele, além de falar, por exemplo, logo no começo, que não basta você simplesmente conhecer as regras, os códigos, os significados das linhas, dos montes, né, de todas as outras características que a gente tem das mãos, de formatos e de dedos, essas coisas todas, se a gente não criar a nossa própria leitura, a nossa experiência, a nossa prática, a gente começar a fazer as nossas próprias interpretações do que a gente está vendo ao longo do nosso trabalho, né, de leitura, e outra coisa que é muito importante, a intuição, né, a intuição que vai aparecer nesse momento, que é parecido com tudo que a gente fala de interpretação aqui, principalmente as interpretações que vêm do inconsciente, e tudo que a gente fala também de interpretação de sonhos, interpretação de determinados contos de fadas ou de mitos e tudo mais, então, da mesma forma, é preciso que a gente utilize a nossa capacidade de intuição, nossa capacidade de refletir além do racional, né, e uma coisa que coloca, que ela coloca aqui, né, me surpreendeu de alguma forma, apesar de eu já pensar sobre isso há mais tempo, mas eu não tinha visto nenhum autor comentar, que é a psicometria. Se vocês não sabem o que é psicometria, é a capacidade de perceber, de antever, de visualizar, de pegar os registros energéticos de objetos a partir de um toque, de você tocando num objeto, tocando numa pessoa, então, o que ela diz é que no processo de leitura das mãos, também existe a psicometria, as pessoas que têm a habilidade de sentir, de perceber, até outras encarnações, né, como sei de muitas pessoas que têm essa habilidade de tocar na pessoa e até ter acesso a registros acásticos da pessoa e obter informações que vêm lá do búdico, do corpo causal, do corpo imortal, aquele corpo que continua após a morte, depois de encarnação para encarnação, e pega os registros de informações ali, da mesma forma quando você toca na mão, quando toca a mão da consulente para poder ver e analisar, né, quais são as informações que ela tem a dizer, a mão vai dizer muitas coisas dos seus significados, dos registros aparentes, dos signos que aparecem nas mãos, dos sinais que aparecem nas mãos, mas também a leitura energética de aura, encostando com aura, aura tocando na aura, também é um toque psíquico, como ela chama, né, ou psicometria, que é a capacidade de perceber isso, informações a mais também com esse dado, com esse toque. Outra coisa que é importante dizer é que existe uma diferença entre a mão direita e a mão esquerda, a mão mais ativa, a mão que a gente usa para escrever, que a gente usa mais, no caso do destro, a mão direita, o canhoto, a mão esquerda, vai ser importante para saber qual é a que vai trazer informações ativas, informações da nossa vida consciente, da nossa atividade consciente, e a mão esquerda, no caso meu, que eu uso menos a esquerda, né, ou a mão que a pessoa usa menos, a mão passiva, vamos dizer assim, é aquela que vai trazer potenciais, coisas que estão inconscientes, coisas que a gente tem fraquezas ainda, coisas que a gente tem dificuldade, que não são familiares para a gente, então isso é bem interessante entender, e entender cada signo, cada sinal, perceber que a ausência de sinal tem uma forma de interpretar a presença, a presença dele forte, a presença dele em tamanho maior, a presença dele marcado, a presença de sinais ao mesmo tempo, análise de dois ou três sinais ao mesmo tempo, da mesma forma que a gente interpreta na astrologia, o mapa astral, como a gente interpreta o tarot também, nas combinações de significados, então tudo isso são informações úteis, importantes, para a gente entender como a quiromancia, o que a quiromancia tem para trazer para a gente, é uma arte milenar, muita gente que não acreditar, eu faço um desafio, eu espero que vocês façam a experiência, pode ser, não precisa ser comprando esse livro, não, eu não estou ganhando nada em vender esse livro, não estou aqui para fazer propaganda do livro, estou aqui para poder compartilhar com vocês, a experiência que eu tive com o livro, para vocês verem se querem comprar também, adquirir também o livro, e isso é um serviço que a gente está adotando aqui, porque o nosso canal trabalha com esse conteúdo, esses conteúdos esotéricos, e tudo aquilo que eu aprendo, que eu busco, que eu descubro como novidade, e que seja útil, que eu perceba que é algo engrandecedor, algo que serve para a nossa redenção, o nosso crescimento espiritual, eu trago aqui, compartilhando com vocês, e essa é a intenção do nosso canal, por isso que nós colocamos aqui um desafio, de vocês pesquisarem na internet, em sites sérios, eu posso até trazer, já na descrição, colocar alguns links de sites, que possam ser úteis, para vocês pesquisarem, confiram na mão de vocês, porque é uma coisa fácil de fazer, não é como o tarô e a astrologia, que depende talvez de, no caso de astrologia, consultar, de fazer um mapa, através de um software, alguma coisa assim, que dará um pouco mais de trabalho, ou no caso do tarô, você adquirir um baralho, comprar um baralho, e depois se arrepender, porque se não gosta, se não achou válido, etc, vai se arrepender, aí vai gastar o dinheiro, comprando um baralho, então no caso da quiromancia, não tem isso, porque você já tem a mão, a sua mão aí do lado, para você olhar, ver, analisar, e fazer as suas conferências, as suas confirmações, e testar, para ver se os resultados, são positivos ou não, eu só alerto, que tenham cuidado, para vocês, fazerem isso, de mente aberta, não criando já assim, uma negativa, não criando já assim, um antagonismo, a ideia, façam isso, experimentando mesmo, verificando, e em mente aberta, e dando margens, tanto para acreditar, passar a acreditar, ou para desacreditar, de uma vez por todas, e se tornar alguém, que não acredita, nesses assuntos, nessas questões, talvez não abrangendo, tanto assim, mas pelo menos, na experiência, com a quiromancia, que vocês tiveram, agora, façam isso, com sacralidade, com cuidado, com seriedade, e com verdade interna, não façam isso, já querendo negar, ou já querendo provar, que é mentira, bom, isso é uma coisa, que nós queríamos dizer, e aí, queríamos dizer também, o seguinte, que eu acho, que o livro, é bem ilustrado, ele traz, informações bem úteis, e de uma maneira, bem didática, é numa ordem, bem legal, assim, para poder a gente, perceber, as linhas, que são mais importantes, ela começa falando, da linha do coração, e da cabeça, depois, as linhas da vida, e do destino, depois, a gente tem, linhas secundárias, as linhas auxiliares, e outras áreas importantes, aí, ela trabalha, com os montes, e tal, aí, a gente encontra, ilustrações, que mostram, claramente, onde estão localizadas, essas situações todas, o monte de Júpiter, o monte de Saturno, o monte de Apolo, o monte de Mercúrio, aí, tem a linha do coração, a linha da cabeça, a linha da vida, a linha do destino, a linha do dinheiro, a linha da saúde, e a linha do casamento, depois, as linhas auxiliares, né, que vocês podem ver, que é, linha de Apolo, ou linha do Sol, que é a linha de sucesso, a linha de Mercúrio, que é a linha da saúde, aí, você tem a linha da intuição, a linha de Salomão, o anel de Salomão, ou de Júpiter, o anel, ou cinturão de Vênus, aí, tem a linha de Marte, a linha do dinheiro, as linhas de viagens, a linha do casamento, relacionamento, a linha dos filhos, depois, tem as racetas, ou braceletes, né, que é da fortuna, da parte interior, do pulso, né, aí, tem, é, outras informações, né, fortalecimento das energias, com as palmas, enfim, são várias informações, depois ela fala dos montes, né, que é muito interessante, esse capítulo dos montes, bem detalhado, né, aí ela fala dos dedos, né, as diferentes marcas nas palmas, aí tem uma leitura de mão detalhada, que ela mostra aqui, né, que é um exemplo, né, interessante, que seria uma coisa que faltaria, vamos dizer assim, num livro que a gente poderia pensar, fino, tão fino quanto esse, dentro do mesmo padrão, dos outros, né, dessa coleção, é, poderia não ter espaço para, um, uma leitura específica, detalhada, que ela mostre, pra gente ver como é que se faz essa leitura, certo? Então, agora vamos dar uma olhadinha, rapidamente, porque como a gente já viu, de um modo geral, o conteúdo, é, e não tem uma, assim, muita coisa escrita, muito, assim, tem material escrito, mas direcionado justamente para cada ponto desse, itemizado que eu falei pra vocês, então a gente vai ver agora, mostrando o sumário, e depois passar o livro rapidinho, pra poder, o vídeo não ficar muito longo, certo? Então vamos dar uma olhadinha aí, virando a câmera, e vocês vão ter noção, uma noção melhor do livro, como é, né, de dentro, por dentro. Vamos lá, pessoal, vamos ver o livro, frente a frente agora, bom, uma coisa que eu esqueci de falar, né, antes de virar aqui a câmera, é que, muita gente, às vezes, me pergunta, logo depois que eu faço uma resenha de livros como esse, principalmente os livros dessa, coleção aqui, Manual Prático de Firogancia, ou Manual Prático de alguma coisa, se vale a pena comprar, só que assim, o valer a pena comprar ou não, é uma questão subjetiva, né, pode ser que alguns gostem, outros não, e esse vídeo é justamente pra isso, eu não posso dizer a vocês assim, que vale a pena, todo mundo que estiver assistindo aí, que vale a pena comprar, porque eu não sei se vocês vão gostar, tanto do conteúdo, quanto da forma como está sendo abordada, a intenção desse vídeo é justamente essa, de servir pra vocês decidirem se vale a pena comprar ou não. Outra coisa que me perguntam sempre, é se é um livro, é bom pra quem está começando, isso sem dúvida, isso eu posso dizer a vocês com muita garantia, com muita certeza, que é um livro introdutório, muito bom, pra quem está começando mesmo, e vocês vão ver, quando eu passar as páginas aqui, que é um livro realmente, que serve pra esse fim, não é um livro assustador, porque ele nem é muito grosso, e eu acho que vai ser útil, pra quem estiver começando, então vamos lá, aqui nós temos a parte de guarda, que é bem bonita, geralmente a da Dark Side, sempre tem essas ilustrações, aí aqui mostrando pra vocês, o ano da publicação, vocês podem ver aqui, apesar de ser não muito bom, pra legibilidade, o branco sobre o preto, com a linha tão fininha, mas vocês podem ver aqui 2022, é possível enxergar aí, direitinho 2022 o ano, bom, então aqui temos, as primeiras páginas, e temos aqui o sumário, então o sumário, ele está dividido da seguinte forma, introdução, o que é a quiromancia, aí no capítulo 1, temos as linhas do coração e da cabeça, como já falamos, as linhas da vida e do destino, é o capítulo 2, no capítulo 3, as linhas auxiliares e outras áreas importantes, no capítulo 4, os montes, no capítulo 5, os dedos, no capítulo 6, as diferentes marcas nas palmas, e no capítulo 7, uma leitura de mãos detalhada, tem um índice remissivo, e sobre a autora, sobre a autora, nós já falamos aqui em outros, vídeos de outros livros da coleção, aqui na introdução, o que é a quiromancia, ela fala aquilo que eu falei para vocês, do toque psíquico, da psicometria, que é importante, do contato da mão com a mão, aí o poder do toque, está vendo, aí tem aqui, tem um fitilho, todas elas tem esse fitilhozinho, que marca, a página, que serve para marcar, aí tem como começar, autoanálise contínua, do que você precisa, para se iniciar na quiromancia, eu acho que eu vou ler os capítulos, porque não é muita coisa não, então vai dar tempo, de não ficar um vídeo tão grande, desmistificando a quiromancia, diferenças entre as mãos, escrevendo um diário de quiromancia, tornando-se um especialista, aí tem as linhas do coração e da cabeça, aí vem informações gerais, sobre as linhas presentes, nas palmas das mãos, a linha do coração, aí tem aqui a ilustração, que eu falei, bem ilustrado, mostrando bem aí, como é que identificaria, você dá uma olhadinha na mão, e confere, as posições das linhas, dos montes, a linha do coração, diferentes formatos, a linha da cabeça, a linha da cabeça, diferentes formatos, linha temporal, trabalhando com as linhas do coração e da cabeça, aí no capítulo 2, as linhas da vida e do destino, tem uma introduçãozinha depois, a linha da vida e a linha do destino, aí vem a linha da vida, a linha da vida, diferentes formatos, a linha do destino, a linha do destino, diferentes formatos, ela descreve, os formatos, para a gente ter uma interpretação, de acordo com o que ela está descrevendo, linha temporal da vida e do destino, equilibrando as linhas, a quiromancia, como instrumento para mudanças positivas, usando a quiromancia, de forma criativa, porque muita gente, pode até se perguntar assim, poxa, algumas constatações da quiromancia, não tem como a gente mudar, não é como, na verdade a gente também poderia pensar isso de um mapa astral, mas se existem revoluções solares e lunares, isso quer dizer que a gente pode alterar, a gente tem como alterar, e outra coisa que a gente sabe, é que as linhas da nossa mão, são dinâmicas, elas mudam, elas se alteram, sinais aparecem, sinais desaparecem, linhas aumentam, diminuem, se completam, se tornam mais nítidas, menos nítidas, então isso não é uma coisa fechada na nossa vida, não é um destino traçado, que não tem como alterar, e a gente tem como alterar, com as nossas atitudes, com os nossos caminhos, nas nossas escolhas de livre-arbítrio, aí no capítulo 3, linhas auxiliares e outras áreas importantes, a linha de Apolo, ou linha do Sol, a linha do sucesso, como eu já falei, a linha de Mercúrio, que é a linha da saúde, a linha da intuição, o anel de Salomão, ou de Júpiter, anel, o cinturão de Vênus, a linha de Marte, a linha do dinheiro, linhas de viagens, via lasciva, a linha do casamento, relacionamento, linha dos filhos, racetas, ou braceletes da fortuna, na parte interior do pulso, aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e o quarto, os braceletes, interpretando novas informações, fortalecendo energias com as palmas, o poder dos cristais, aí vem no capítulo 4, os montes, aí ele mostra aqui uma ilustração com os montes, ela, na verdade, tem o monte de Júpiter, o monte de Saturno, o monte de Apolo, do Sol, o monte de Mercúrio, aí tem Marte, o monte de Marte, tem uma introdução aqui que fala de Marte em si, o planeta, e depois fala do monte de Marte, para poder a pessoa se situar, entender, dentro da significação mais completa, aí tem o monte da Lua, que nem sempre tem, é tão nítido, na verdade, na verdade, o monte da Lua, não é que não tem, é que nem muito, poucos livros falam sobre ele, o monte de Vênus, desenvolvendo suas habilidades de leitura, pêndulo para descobrir, e fazer a limpeza de bloqueios, excessos, ou pontos fracos, que romancia com o pêndulo e vidas passadas, aí vem os dedos, capítulo 5, acrescentando os dedos à leitura de mãos, onde começar os dedos, aí fala de cada dedo, considerando um planeta para cada um, correspondente, a inclinação dos dedos, o polegar, os ângulos e a flexibilidade do polegar, desenvolvendo suas habilidades de leitura, criando um perfil básico, aqui mais uma ilustração, mais sobre os dedos em si, o perfil, e seis, as diferentes marcas nas palmas, compreendendo as marcas, elos de corrente, ilhas, linhas de preocupação, quadrados, cruzes, grades, ou grades, pontos, estrelas, espigas, triângulos, o grande triângulo, tridentes, adicionando as marcas, a leitura de mãos, e cura de modificação das marcas, expandindo o perfil de leitura de mãos, o perfil, e aí, sete, uma leitura de mãos detalhada, quando ela pega uma mão específica, de uma pessoa, fictícia, então, ela tem uma leitura completa, leitura intuitiva, e aí, nesse capítulo, há uma leitura completa, leitura de mãos para casais, leitura de mãos para adolescentes, ou para descontrair em uma festa, estudo de caso, bebês e a quiromancia, o papel da quiromancia na vida, aí vem um índice remissivo, e falando sobre Cassandra Ison, que já falamos lá atrás em um vídeo, então, não vamos repetir, certo? Então, pessoal, era isso aí que tínhamos para mostrar sobre esse livro. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar do livro Manual Prático de Quiromancia, de Cassandra Ison, da editora Darks, Side, espero que vocês tenham gostado, acho que é válido ver um material desse, que mostra para a gente um conteúdo, talvez, que vocês não tenham explorado tanto, e é algo tão fácil de testar, é algo tão fácil de verificar, se faz sentido, se serve para vocês, e se serve para vocês, vai ser um instrumento de autoconhecimento muito grande, muito bom, pretendo fazer depois ainda um vídeo para cada um desses livros, mas eu ainda, para fazer, eu ainda preciso ler, então, eu leio primeiro, para depois fazer a resenha, então, são assuntos que vão contribuir para a gente aqui, para os conteúdos do nosso canal, que é a cultura esotérica, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obter notificações de novos vídeos desses assuntos aqui no nosso canal, e se vocês estão interessados, acham legal esses temas, esses assuntos, sabem de amigos também que se interessam por esse tema, falem, avisem a eles, comuniquem, convidem eles também para participarem conosco desse canal, estamos quase chegando aos 2 mil inscritos, estamos quase chegando aos 2 mil inscritos, talvez, quando eu publicar esse vídeo, já tenhamos mais de 2 mil, e se você estiver vendo esse vídeo mais adiante, quem sabe, até mais do que isso, então, eu agradeço a participação, quero realmente gerar uma família maior, uma família grande que possa discutir, e que a gente possa até participar, por isso, eu convido vocês, se tiveram uma coisa para colocar, alguma sugestão de algum tema de vídeo, ou alguma coisa que queiram falar sobre quiromancia, que queiram falar sobre o livro, que queiram falar sobre outros livros que vocês conheçam e queiram indicar também, então, vamos trocar ideias aqui, vamos trocar figurinhas aqui, porque o canal é para esse objetivo, certo? E agradeço, então, terem ficado até o final, e nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto